Qualquer qual, direito ou esquerdo aqui, Luísa? Qualquer qual, tudo é passo a passo. Tudo é passo a passo pra você, olha. Eles tem tudo pro seu bebê que tá chegando e pro seu bebê que já tá aqui, né, Luísa? Isso. Tem enxoval, batizado. Batizado, kit pra berço, tudo. Cama e banho, temos tudo. Tudo que você precisa, você vai encontrar aqui na passo a passo. E preços especiais. Acima de 50 reais? Dois chequinhos, 15 e 30. Acima de 100 reais? 15 e 30 e 45. Que é preço? Então vem pra cá, olha, macacãozinho aqui, ó. Isso, aqui são os macacão de malha já a partir de 4,90, PMG. 4,90, mamãe, papai, friozinho, olha aí, ó. Aqui é o macacão de fluxo, PMG, GG, com toque, sem toque, nas cores claras, 5,90. Quanto? Cores claras pra você. Aqui, o pagãozinho. Aqui, nós temos o pagãozinho de três peças a 2,40. 2,40. Pelo mesmo preço, o bode, a partir de 2,40. A partir de 2,40. Temos de manga curta e manga comprida também. Tá bom, camisetinhas. Aqui, a camiseta de manga curta, de malha, com dois botãozinhos, no tamanho PMG e GG, a 1,60 de manga curta. 1,60. Não perde tempo, é passo a passo, sempre com você. De segunda a sexta-feira, aliás, de segunda a sábado, das 9 às 17 e 30, domingo, das 10 às 14 horas, rua Barra do Tibagi, 378. Bom, retira o telefone, Luísa. 2, 2, 2, 3, 1, 8, 0. Repete. 2, 2, 2, 3, 1, 8, 0. Passo a passo, sempre com você.